Olá, sou o Pedro. Vou apresentar-te o concurso de criação de infografias, o Clima Connosco. Mas o que é o Clima Connosco? É o novo projeto que visa informar e envolver nos desafios das alterações climáticas. O projeto é coordenado pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental, ASPIA, financiado pela Imprensa Nacional da Casa da Moeda e NCM e operado pela Agência Portuguesa do Ambiente, APA. E uma infografia, o que é? É a fusão das palavras informação e gráfico. Em palavras simples, é a simplificação pictórica de um assunto complexo. Pode incluir desenhos, imagens, textos, figuras ou gráficos. Dá largas à tua imaginação. Então, tu deves enviar uma infografia inovadora sobre as alterações climáticas em Portugal. O lançamento do convite para a participação foi a 15 de maio de 2016, mas tu ainda tens tempo. O último dia para te registares é a 9 de setembro deste ano. Tens de enviar o teu projeto até 21 de outubro. A deliberação do júri vai ser a 28 de outubro. Podes participar individualmente ou em grupo, até um máximo de 4 pessoas. Para participar é fácil. Aceda ao sítio O Clima Conosco em www.oclimaconosco.x.com e clica na secção Atividades em Concurso de Infografias. E qual é o teu perfil? Tens de ser estudante no presente ano letivo ou no próximo, numa escola profissional de Design, Comunicação, Publicidade ou Marketing. Vamos, participa! Estamos a contar contigo! Tens de ser estudante no presente ano letivo ou no próximo,